Fala, seu Chico, tudo bem? Oi, Floriano. Não sei se você já comentou essa notícia, eu vi aí recentemente, mas eu queria saber a tua opinião aí que a Triumph entrou para o maravilhoso mundo dos consórcios, né? Por causa da linha A400 e queria saber a tua opinião, né? Será que a Triumph está aprendendo as melhores práticas aí do Brasil, virando uma Honda, uma Yamaha, enfim, eu achei curiosa. Essa entrada aí dos caras nesse segmento aí que só tem aqui no glorioso Brasil. Valeu, abraço. O curioso caso do consórcio Triumph. É curiosíssimo. Por quê? E é um paradoxo dentro da Triumph. Eu acho que, eu fiquei imaginando como é que o setor... Claro, tem uma lógica nisso, mas eu vou tentar explicar aqui qual seria a lógica na cabeça do pessoal do comercial da Triumph. É uma lógica meio estranha e curiosa. Você falou uma coisa, um termo bem legal que é curioso. Pitoresco. Como diz o Badolato. Alexandre Badolato, do canal AG Badolato, que eu adoro e que eu mando meu beijo. Pitoresco. Mas vamos lá, Floriano. Presta atenção. Olha como é uma coisa incongruente, mas tem sentido. A Triumph é uma marca premium, ponto final. O pobre premium plus brasileiro, que se ofende quando eu chamo de pobre premium plus, eu sou um pobre premium plus, tá? Eu não me sinto nem um pouco ofendido. E eu sou um pobre premium plus. Ele, ele quer entrar, ele quer comprar uma Triumph. Eu não vejo problema nenhum do pobre premium plus comprar uma Triumph. Só que ele se ilude achando que a Triumph é uma marca acessível e que é barata a manutenção. Esse é o problema do pobre premium plus. Não é dele poder acessar, porque o termo é pejorativo para poder gerar desconforto, para as pessoas ficarem com raivinha e começarem a chorar nos comentários. Eu faço isso exatamente para incomodá-los. E é um termo para gerar esse desconforto. Mas, na realidade, as pessoas, elas se iludem. Todo mundo tem direito de acessar um produto bom, de qualidade. Eu não sou elitista, não, tá? Eu acho que todo mundo tem o direito. Mas, sabendo do custo disso, sabendo de quanto custa você se manter numa marca premium, não é barato. Triumph é uma marca cara. Tudo na Triumph é caro. Tudo. Não tem esse negócio. Ah, mas isso é barato. Não existe barato na Triumph. É caro. Um manete de freio é caro. Manutenção é cara. Revisão mão de obra é caro. É caro. Se nas marcas convencionais, nas concessionárias é caro. Sabe quanto me foi cobrado? Eu vendi a minha Vestron, né? Só para vocês terem ideia, tá? É um valor que eu quero mostrar para vocês. Só para você ter ideia de uma marca que não é premium. Eu fiz uma revisão na minha Vestron, que eu vendi. Vendi para um inscrito que eu mando meu beijo. E eu entreguei hoje a moto. Fiz uma revisão na concessionária. E eu fiz questão de fazer na concessionária, porque a moto estava lá, lá na Guimarães Motos. Decidi fazer lá mesmo. E mesmo sendo meu patrocinador, eu pago pelo serviço lá, tá? Ficou R$ 880,00 a revisão de viagem. A revisão completa. Completa. Lubrificar tudo. Tudo. Tudo que você imaginar. Lubrificar, trocar. A única coisa que não foi trocada foram os fluidos da bengala. Só. Que foi uma questão de tempo também. Não tinha um tempo hábil para poder fazer toda essa revisão. Só de trocar o fluido da bengala. Mas tudo trocado. Tudo lubrificado. Revisão de viagem. Que a pessoa vem buscar aqui. Para ir na... Para voltar. Viajando para o Rio Grande do Norte. Então foi feita uma revisão. Eu tenho nota fiscal, tá? De tudo isso. Não estou falando de chutômetro, não. Oitocentos e oitenta reais. E a gente está falando de uma moto de seiscentos e cinquenta cilindradas. Setenta cavalos. É uma moto de média alta cilindrada. Uma revisão completa. E a gente está falando de uma marca que não é premium. Que é a Suzuki. Concessionária. Oficial. Oitocentos e oitenta reais. É aquela revisão anual. Aquela revisão que você lubrifica tudo. Rolamento, caixa de direção. Uma zona toda. Tá bom para você? Quanto é que seria uma revisão dessa numa... Numa Tiger 900. Você acha que vai sair o mesmo preço? Oitocentos e oitenta reais? Não vai. Então, Matiu Chico, a gente está falando da quatrocentas. Você acha que vai ser menos do que isso? Quando a gente fala de uma marca premium? Vocês acham mesmo que vai ser menos do que isso? Então o brasileiro... Por isso que eu digo que o brasileiro é o pobre premium plus. Porque ele se auto ilude. Então, por que eu estou fazendo esse preâmbulo aqui? Falando de custo, de valores. E muitos ficam me perguntando. Ah, qual o preço da peça? Você não sabe o preço da peça? Cara, basta você se basear pelo preço das motos. Uma Trident 660. Uma Tiger 660. Que é uma Tiger de entrada. É tudo caro. Então as pessoas que viram o vídeo que eu falei lá do pobre premium plus. E se tocaram. Elas viram realmente, cara. A gente tem que saber onde o pé alcança. E a galera emocionada. Ah, você é um invejoso. Você não quer que as pessoas alcancem. Porque eu chamei de pobre premium plus. E o cara leva para o coração. E vai chorar no pé da mamãe. A Triumph, ela quer atrair o pobre premium plus. Sabe por quê? Porque quem tem dinheiro não faz consórcio. O cara que tem dinheiro mesmo. Ele não tem consórcio. Só o cara burro que tem dinheiro. O cara estúpido. Você aí, amiguinho, que tem dinheiro. E faz consórcio. É porque você é burro. Fugitivo da escola. Ganhou dinheiro porque merece. Mas é burro. Porque tem gente que é burro e ganha dinheiro. Por algum motivo. Mas quem faz consórcio. Provavelmente não tem dinheiro. Ou é fugitivo da escola. Ou ignorante. E eu fazia parte da galera que não tinha dinheiro. E era ignorante. Porque eu fiz consórcio. Eu não sou fugitivo da escola. Mas ignorante eu fui. Ignorante de não saber. Então eu caí nessa. Por isso que eu me considero pobre em primo e plus. Trouxa. Em reabilitação. Então eu não estou me tirando não. Estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém não. Eu estou me incluindo. Mas a Triumph. Quando ela faz o consórcio. É uma coisa meio incongruente. Porque é uma marca para a galera que tem dinheiro. Quem tem dinheiro não faz consórcio. Tem aplicação, gente. Quem tem dinheiro mesmo. Tem aplicação. Tem ações. Tem fundos imobiliários. Tem bitcoin. Tem várias aplicações. LCI, LCA. Está cheio de coisa. É tudo distribuído em várias cestas. Em vários bancos. Não está só em um banco, só não. Está tudo distribuído entre as cestas. Só um idiota que acha que quem tem dinheiro vai ter um consórcio. Conversa com o cara que tem dinheiro. Pergunta se ele faz consórcio. Ele vai lhe vender um consórcio. Porque provavelmente ele tem algo que se beneficie do consórcio. Mas ele tem na carteira dele consórcio. Porque consórcio não é investimento. De nada. Consórcio nem título de capitalização é. Consórcio é um engodo. Então quem tem dinheiro e tem rendimento, renda passiva, nunca fará consórcio. Eu estou garantindo. Se você conhece alguém que tem dinheiro e tem consórcio, ou ele está mentindo para você, ou ele é burro, fugitivo da escola, ignorante. Ou ele é uma farsa. Mas o cara que tem dinheiro... Eu estou cravando aqui sem medo de ser feliz. O cara que tem dinheiro, ele tem aplicações várias. Em vários bancos diferentes, várias cestas diferentes. Várias aplicações diferenciadas que não é consórcio. Porque consórcio não é aplicação. Não é título de capitalização. Consórcio é um engodo. E só pessoas ignorantes, fugitivo da escola, quem não tem dinheiro faz. Então, por que a Triumph abriu o consórcio? Para poder atrair os trouxas. A galera que não tem dinheiro. Porque quem faz consórcio é quem não tem dinheiro, galera. Ou é ignorante ou fugitivo da escola. E aí o que vai acontecer com essas pessoas? Vão comprar as motos, vão entrar no consórcio. Algumas vão conseguir pagar, manter a manutenção. E outros simplesmente vão dar dinheiro para a Triumph. Porque consórcio é feito para isso. É para dar dinheiro, pô. Não é para você alcançar o seu sonho. É para dar dinheiro para quem vende. Então, a Triumph abriu o olho e falou assim. Vamos ganhar dinheiro. Bora entrar no consórcio. Ela não está nem aí se você vai conseguir pegar a moto. Porque muitas pessoas que entram no consórcio, às vezes nem concluem. Então, o dinheiro vai para onde? Pensa aí. Esse dinheiro vai para onde? Vai para o fundo do consórcio, não é? Mas, por exemplo, você entrou no consórcio de 80 meses. Aí você, no décimo mês, não aguenta pagar o consórcio. Cansou, deixou o dinheiro lá. Aí você pensa o quê? Não, mas aí quando acabar o consórcio, eu vou pegar o dinheiro. Aonde, amiguinho? Você pagou 10 prestações de 80. Quando chegar na última prestação, todo o seu dinheiro já foi comido pela taxa de administração. Não tem mais dinheiro. E foi para onde esse dinheiro? É isso que as pessoas não raciocinam. Então, é um ótimo negócio para quem vende. E é um péssimo negócio para quem faz. Para quem é credor. Mas para quem vende, para quem está lá administrando dinheiro, é um ótimo negócio. Então, a Triumph está mais preocupada em ganhar dinheiro, capitalizar a si, do que realmente fazer com que vocês comprem mais motos. Gente, consórcio é só uma forma das empresas rentabilizarem. Nada mais do que isso. Não é para poder girar o produto. A Triumph não está nem aí para girar o produto. É uma modalidade de negócio para rentabilizar, e não para girar o produto. Vão por mim. O consórcio virou um grande negócio. A Triumph não está nem aí para girar o produto. E não para girar o produto. E não para girar o produto.